Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma pintura de bolsa. Lembrando que essa bolsa, ela está, além da cor estar bem desgastada, em várias partes da bolsa, essa aqui era pintada, essa cor aqui era ouro velho, tá? E já desgastou muito, desvoltou muito essa cor, você percebe que está bem, ó, até alguns rebites começaram a enferrujar. Então isso aqui vai ter que ser trocado, na verdade tinha que ser trocado, mas a cliente não quis trocar esses rebites. A gente vai tentar dar uma deixadinha nele e vamos fazer a pintura geral nessa bolsa, tá? Lembrando que você pode fazer essa pintura usando o pincel, certo? Usando o pincel é a primeira opção para você fazer um serviço, digamos assim, doméstico, fazer na sua casa. Aqui eu tenho uma tinta dourada, na verdade dourada não, ouro velho, olha aí, uma tinta ouro velho, tá? Que é a tinta que eu vou usar para pintar essa bolsa, que é na verdade a cor que ela era, ok? Então se você for pintar com o pincel, é muito simples, você vai simplesmente... Deixa eu botar nesse suportezinho aqui que é para não virar, certo? Deixa eu prender aqui. Então você vai simplesmente... Eu dei até uma limpada nela mais cedo aqui com um solvente pré-pintura, que é para esse couro ficar limpo, tirar todas as sujeiras dela. Então você simplesmente vai pegar, vai fazer isso aqui, dá uma amolecida no pincel, prepara e vai fazendo a pintura, certo? Então o que que acontece? Mas essa bolsa eu não vou pintar no pincel, tá? Eu estou fazendo isso aqui, mas eu não vou pintar no pincel não. Eu vou pintar ela na pistola. E vocês vão acompanhar aí como é que eu vou fazer essa pintura, certo? Eu estou só mostrando aqui que você também pode fazer essa pintura usando um pincel. Eu vou te explicar uma coisa importante na cor dourada. Essa cor dourada, essas cores na verdade que contêm esse glitter, né? Dourado, prateado, ouro velho, bronze, chumbo. Essas cores, ela tem uma forma boa de você trabalhar. Porque ela não fica nenhum tipo de risco de pincel. Quanto mais você passa tinta, fica perfeito. Não fica risco de pincel. Assim que ela vai secando, ela vai ficando metalizada. E aí não fica o risco do pincel. Então o dourado geralmente é uma cor muito fácil de você fazer a pintura, até mesmo no pincel. Como é uma bolsa muito grande, tipo assim, é muita coisa que eu vou pintar. Então o pincel vai demorar. E corre o risco de você pintando, daqui a pouco toca em alguma coisa, mancha, entendeu? Então o que que acontece? Eu prefiro quando eu pego uma bolsa assim maior, eu prefiro pendurar ela e pendurar em alguma coisa. Deixar ela penduradinha livre. E eu vou pintando na pistola. Eu uso essa pistola aqui, ó. Então eu vou usar essa pistola, boto essa tinta aqui dentro e vou fazendo a pintura. Vou girando ela, boto numa base onde eu possa rodar. Tá girando ela e vou fazendo a pintura. Que aí eu consigo pintar ela toda sem precisar ficar pegando, sem precisar ficar botando de um lugar pra outro. Compreendeu? Então eu vou pintar na pistola e vocês vão acompanhar nesse serviço, tá bom? Também eu quero dizer pra vocês que durante essa semana vocês vão acompanhar vídeos importantes aqui no canal. Tá? Então fique atento. Eu vou fazer essa troca de sola aqui, ó. Nesse tênis eu vou fazer a troca dessa sola. Porque é um tênis muito bom. Esse tênis veio de lá de Santa Catarina. Então nós vamos colocar uma sola aqui, ó. Essa sola que vocês estão vendo, ó. Parece que tá boa, né? Olha aí. Parece que a sola está ótima. Mas na verdade não tá. Essa sola tá muito ressecada. Se eu pegar a chave aqui, ó. Você percebe que isso aqui tá seco, tá duro, ó. Isso, ó. Escorrega muito. Isso parece que você tá andando com... Sabe? Parece que você tá fazendo sabão molhado. Pisa em sabão molhado. Ó. Se eu fazer assim, ó. Ó. Recebe que ele tá tão seco. Esse sancho derrapante tá tão seco. Que esse... Ó. Ó. Você tá entendendo? Isso mostra que ele tá ressecado, ó. Tá uma casca. Então, se pisar aqui é certo o cliente escorregar, o cliente escorregar, cair e se machucar. É certo. Tá muito ressecado. Então o que a gente vai fazer? Vai remover toda essa parte aqui, ó. Preta e meia cinza. E vamos colocar uma nova. Ok? Pra você fazer isso, você precisa usar um material que tenha qualidade. Um material bom. Que não ressegue com facilidade. Observe só. Eu peguei esse material, ó. Eu peguei esse material cinza. Ó. Material cinza. Um borrachado muito bom. E ele que eu vou substituir... Essa sola aqui. Então, esse procedimento, tudo como eu vou fazer aqui, vocês vão acompanhar durante essa semana aqui no canal. Então, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Não esqueça de clicar no sino aí e acompanhar nossas aulas. Então, eu vou tirar esse solado aqui. Vou ensinar você como é que tira sem danificar o tênis. Vou ensinar você como é que vai fazer o lixamento. Como é que vai cortar essa borracha e fazer o molde certinho. É tudo de uma forma simples e fácil. A gente tenta mostrar pra vocês de uma forma bem fácil de você aprender, tá? Não se preocupe, porque não vai ser nada com muitos protocolos, muitas regras. Muitos, sabe? Muitos segredos, não. É muito fácil de fazer isso aqui. Ok? E, por último, pessoal. Vocês vão aprender também de trocar essa capa fixa, ó. Lembrando que isso aqui já foi trocado. Um sapateiro trocou e colocou com esse material. Eu vou explicar pra vocês. Se você é um sapateiro, um profissional que tá acompanhando sempre o nosso trabalho, nem precisa de uma coisa. Esse material aqui não é indicado pra capa fixa, tá? Não é indicado pra capa fixa. Aqui, ó. Aqui é uma coisa que não é indicada. Você coloca a prega. Ele colocou um aqui, outro aqui, outro aqui. Você não pode fazer isso. Então, agora, vamos pra pintura dessa bolsa. Vamos pra pintura? Vamos lá. Vou passar essa tinta aqui pra pistola, pro copinho, que a gente vai começar a pintura agora, mostrando pra vocês o processo. Vamos lá? Primeiro eu vou abrir aqui. Vou botar um pouco desse solvente aqui dentro. Um pouco de solvente da Innova. Tá? Um pouquinho. Ó. Vou botar bem pouquinho. Ok. Eu sei que não deu pra vocês verem, mas foi aproximadamente uma tampinha dessa, tá? Uma tampa dessa. Certo? Vamos lá. Digamos que eu botei 20ml aqui dentro. 20, 10 a 20ml. Tá? Aqui dentro, antes de botar a tinta. Osmar, por que você faz isso? Isso é uma regra? Não. Não é uma regra. Eu boto porque eu gosto. Eu gosto que esse primeiro, esse solvente, passe desabstruindo, tá? Pra depois eu colocar a tinta. Então, eu vou botar aqui uma agitadinha e vou botar a tinta aqui, ó. A máscara tá agitadinha aqui. Pronto. Está a tinta aqui dentro. Agora eu vou fechar. Coloquei aproximadamente um terço desse potinho aqui dentro. Agora vamos lá pra pintura. Prontinho. A bolsa já está aqui, ó. Posicionada certinha, ó. Então, eu marrei ela ali em cima. Vou pintar primeiro a bolsa e depois eu finalizo as alças. Já que as alças ali estão presas, tá vendo? Naquela cordinha. Então, a gente vai primeiro pintar a bolsa e uma parte das alças. Depois a gente pinta o restante da alça. Aqui está a pistola já com a tinta dentro, tá? Vamos agora iniciar o processo de pintura. Por que eu deixo pendurada? Porque aqui eu vou fazendo isso, ó. Vou girando, vou girando, vou pintando, vou girando, vou pintando. Então, facilita pra mim, tá? Então, é melhor do que você deixar lá em cima de alguma coisa. Que aí você vai ter que estar virando, botando em cima de outra coisa e de repente acaba manchando. Aqui não. Aqui eu pinto. Já deixo secar aqui mesmo. Então, amanhã que eu tiro lá daqui. Então, eu vou pintar hoje e só vou tirar daqui amanhã. Beleza? Se você puder arrumar um lugar que você possa pendurar e deixar de um dia pro outro, melhor. Coloquei alguns jornais aqui dentro pra ficar mais cheinha, pra poder facilitar a pintura. E agora vamos começar a pintura, beleza? Pois é, meus amigos, aqui está a bolsa pintada, beleza? Já finalizamos aqui a pintura. Lembrando que eu não quis gravar toda a pintura por o seguinte, porque estava fechado aqui. E aí fica muito ruim a gente estar gravando e ao mesmo tempo fazendo a pintura é bastante chato. Você leva mais tempo. Então, eu preferi parar a gravação e comecei pra que vocês verem como é que eu estava fazendo a pintura. Por ser muito tarde, a gente tem que deixar fechado e aí fica ruim a gente pintar. Então, eu preferi parar a gravação e abrir um pouco pra correr a ventilação. E a gente encerrou a pintura. Mas vocês viram como eu comecei, já finalizei aqui. Agora, já está bem sequinho aqui já, ó. Tá? Deixei pendurado, como eu falei pra vocês, deixei lá aí pendurado bastante tempo, tá? E aí eu saio do espaço um pouquinho, por causa do cheiro da tinta, não é bom pra você ficar. Agora que já está sequinho, ó. Ó. A gente vai fazer uma hidratação com creme couro. Em toda a bolsa. Isso faz com que a minha pintura fique mais... Tenha um pouco mais de aderência, tá? Não solte. E também já deixa o couro hidratado. Já entrega pro cliente a bolsa hidratada. Então, eu vou passando aqui esse creme em volta de toda a bolsa. Você não precisa passar muito creme, tá? É só um pouco pra poder você dar uma hidratada no couro e estabilizar bem essa pintura, tá? Essa pintura fica bem estabilizada. Ou seja, evita tá soltando, tá? Soltando tinta depois que você entregar pro cliente. Ah, começou a soltar tinta, aquela coisa toda. Então, você já evita isso. Você aplica aqui o creme, certo? Não é muito, tá? Não é muito. Você vai espalhando. O pouquinho que você pegar, você espalha o máximo que você puder. Você vê que não dá nem pra ver a marca do creme, ó. Você percebe que, ó... Não dá nem pra perceber o creme. Essa aqui é a coisa da estopa, ó. Você nem vê o creme, tá? É pouca coisa. É só pra não dizer que você não passou. Pra dar um... Ó, tem um pouquinho na estopa. Tá vendo daí? Ó. Consegue ver? Pouco creme. Acho que nem deu pra ver. Ó. Aí, agora eu vou espalhando bastante aqui. Já vou entregar a bolsa dessa cliente aqui, toda hidratada já. Pra não correr o risco dessa bolsa ressecar com pouco tempo. Porque é raro o cliente hidratar a bolsa, né? São raros aqueles clientes que realmente gostam muito. Tem carinho que hidrata. A maioria vai usando até ressecar. Então a gente já faz isso. Que é pra essa bolsa ter um pouco mais de... De... Longavidade, digamos assim, né? Durabilidade. Deixa eu botar esse... Esse... Vai ter aqui o bobagem. Vou botar essa bolsa por cima. Vou passar mais creme aqui. Tá? 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 Agora nós vamos passar aqui uma escova, tá? Vou passar essa escova, que é incolor também, que eu não uso para outras cores, só para os tratamentos, o lustramento que eu dou em material incolor, tá? Eu uso creme incolor. Eu vou só passar a escova para meio que espalhar um pouco desse creme e meio que restaurar a cor natural da pintura. Porque o creme, quando você passa, antes de passar a escova, ele deixa a cor meia alpaca. Meia fosca. Então a gente passa para dar de vir um brilho. Muito pouco, porque a tinta já tem o seu próprio meio já. É um ouro velho aqui, não é dourado, não é bem dourado, é um ouro velho, tá? Ouro envelhecido, que é para seguir o padrão da cor que era original. Agora é só entregar para a nossa cliente. Pois é, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de pintura de bolsas. Eu quero que você saiba que a tinta que foi usada para pintar essa bolsa foi essa daqui, ó. A tinta Inova Cor é uma das melhores tintas que tem hoje no mercado. Você pode buscar aí pela internet, procurar um local próximo aí de você onde vende essas tintas. Tinta Inova, tá bom? E as tintas que eu uso geralmente para pintar os meus serviços. Além dela estar com um preço muito bom, ela tem uma qualidade muito boa. Lembrando que também tem o solvente que você pode comprar dessa mesma marca, o Solvente Nova. Quando você for comprar para fazer pintura de bolsa ou de sapato, você compra um potinho desse de tinta e outro mesmo potinho desse de solvente. Que é para você poder diluir a sua tinta, deixar mais fina, mais grossa. Por exemplo, eu pintei na pistola, então eu tive que dissolver. Eu usei meio que 30% do conteúdo era de solvente. Por exemplo, eu usei esse pote cheio, até aqui foi tinta, tinta até aqui, daqui até aqui foi tinta, daqui para cima eu completei de solvente, que é para ela ficar fininha e poder passar na pistola com facilidade. Então é importante que você tenha os dois, até mesmo fazer a limpeza depois, fazer os retoques e alguns acabamentos, beleza? Então, vocês podem encontrar aí em qualquer loja de produtos para sapateiros da sua cidade, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante, deixar o seu like para ajudar a gente e deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou desse serviço, tá certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!